Com o Sérgio Valle, voltou pra cá, nosso especialista CNN. Ô Sérgio, fazia tempo que eu não te via porque a eleição pegou, né? Economia, um dos principais flancos da eleição, você ficou umas duas semanas sem aparecer por aqui. Bronca, viu? Em nome do nosso telespectador, deixa a bronca. Sérgio, decisão importante, eu achei uma surpresa a amplitude da alta 0,75, mostra como a inflação virou uma preocupação não só para o rumo da economia, porque é o seguinte, os outros indicadores da economia americana, eles estão muito bem. Se eu estiver enganada, você me corrige aqui. Mas a inflação está pressionando muito o Biden, me parece que foi uma coisa assim, política, vai segurar e vai tentar segurar no braço. O que significa para os Estados Unidos uma alta de 0,75, o que significa para o resto do mundo uma alta de 0,75 nos juros dos Estados Unidos. Vai ter gente levando dinheiro para lá, né? Tudo bem, Dani, prazer em falar com você de novo. Olha, o cenário está difícil na economia americana, está difícil aqui no Brasil também, muito provavelmente a gente vai continuar vendo essas altas de juros acontecerem por lá e também aqui no Brasil a gente tem a decisão hoje, talvez uma alta adicional, mas a gente vai ver taxas de juros elevadas mundo afora durante muito tempo. O que vocês estavam comentando agora há pouco em relação à questão da Ucrânia traz mais apreensão ainda, porque um dos elementos importantes de pressão de preços que a gente viu acontecer esse ano foi justamente no mercado de petróleo, no mercado de gás natural, que afeta de forma sensível o mercado americano e o mercado europeu. Então, se a inflação por lá está muito elevada, a inflação americana, a gente pega o equivalente deles ao nosso IPCA, está estável acima de 8% há alguns meses, sem sinal de desaceleração efetiva, isso faz com que o Fed tenha que se movimentar com mais intensidade. Muito provavelmente, Dani, a gente vai ver essas altas continuarem e aí não tem jeito. Acho que a gente está caminhando no mundo para um cenário recessivo, a gente vai provavelmente ver isso acontecer nos Estados Unidos. A Europa, eu acho que é inescapável também, eles estão até mais atrasados, a taxa de juros na Europa, no Banco Central Europeu, está muito baixa, com uma inflação muito mais grave do que a americana e tem um cenário para eles também recessivo. E aí imagina, né, Dani, a gente está com um cenário aqui no Brasil de volta, começando a ter um pouco mais de crescimento agora, com a inflação querendo moderar e a gente vai pegar o início de governo ano que vem com o mundo em recessão. Estados Unidos, Europa e China com algumas dificuldades, não vai ser fácil para a gente ano que vem. Sérgio, falando um pouco aqui do nosso mercado interno, né, cenário, você fala que o Brasil vem ensaiando uma retomada, hoje também, salvo engano, não, é isso mesmo, o Copom fecha ali o que vai fazer com a nossa taxa de juros. Eu vi na imprensa, de modo geral, a imprensa especializada, ouvi declarações de colegas seus, economistas, de que a expectativa é de que o Banco Central deixe como está, né, não vá mexendo na taxa de juros, porque a inflação aqui também segue, em especial a inflação de alimentos. Houve ali uma redução em diversos segmentos, mas no que pega para o consumidor, que é a alimentação, em especial para os mais pobres, a inflação segue forte. Minha pergunta para você, Sérgio, nesse momento manter é melhor do que fazer, sinalizar com alguma pequena alta, já não é mais necessário subir. Qual é a perspectiva para controle da inflação pelo Banco Central para hoje? Pois é, o mercado ficou muito tempo nos últimos meses, sinalizando de que, olha, o BC vai parar em 13,75. Foi um pouco o discurso que ele fez na última decisão. Aí, alguns discursos de membros do Copom, né, do Banco Central, nas últimas semanas, acenderam um pouco de alerta de que, olha, talvez não pare em 13,75, a gente tenha uma alta adicional, pode chegar a 14%. Então, ainda está um pouco incerto. Eu acho que vai ficar onde está, não vai subir mais, e vai ficar bastante tempo nessa taxa, porque a preocupação, Dani, é, ano que vem a inflação deve ser mais baixa, está caminhando aí para 5%, mas tem muitos riscos ainda. A taxa de câmbio é um risco e, por conta desse cenário internacional, a gente precisa ficar preocupado. A alimentação está voltando agora, mas tem riscos climáticos que a gente precisa acompanhar também. Inflação de serviços está virando o terror do Banco Central agora, a inflação de serviços está aí quase 9% acumulada em 12 meses, está parado nesse patamar, com dificuldade de ceder, e vai ser o grande carro-chefe de preocupação do Banco Central a partir de agora. Então, assim, tem elementos de preocupação que faz com que essa taxa fique nesse patamar durante bastante tempo e traga preocupação, Dani, em termos de desemprego, em termos de crescimento para o ano que vem. Eu acho muito difícil, infelizmente, a gente não tem uma taxa de crescimento ano que vem menor do que a gente vai ver esse ano. A gente está tendo aí um impacto positivo de commodities, a gente está tendo um impacto positivo da saída da pandemia por conta de serviços, mas para o ano que vem, por conta dessa alta de juros, recessão mundial, infelizmente, a gente vai ter uma taxa de crescimento que tem de ser a menor do que a gente está vendo esse ano. Interessante, Sérgio. Bom, interessante e triste, né? Porque a gente estava precisando mesmo era dar uma decolada que não fosse voo de galinha, para usar uma expressão que os economistas conhecem bem, né? Aquela coisa que você anda um pouquinho, mas não consegue fazer ali um super sobrevoo. Sérgio, vale com a gente sempre informação de qualidade e análise das mais refinadas do universo econômico aqui no CNN 360. Sérgio, obrigada, até a próxima. Não fica tanto tempo sem aparecer. Só chamar. Obrigado, Dani, até a próxima. Valeu.